Fala galera, mais uma vez aqui com vocês né, bom, estou fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouquinho, um pouquinho só Da nova atualização né, que chegou, até que enfim, graças a Deus né, soltaram até fogos né, aí é isso, o novo update que veio 4.00, depois de 6 meses ele chegou Aí eu estou absorvendo, é muita novidade, é muita coisa que mudou assim, entendeu, tem coisa assim que eu achei legal, tem coisa que eu achei mais ou menos Aí eu vou estar mostrando na página depois, algumas coisas assim, ou fazendo algum vídeo, entendeu, pra vocês E o que eu estava mais esperando assim, era do anti-cheater né, porque eu queria jogar esse jogo um mês cara, um mês assim, sem cheater nenhum Livre, todo mundo jogando honestamente ali, entendeu, sem poder cheater Aí tá né, fiquei observando, não fiz repórter nenhum, fiquei só observando assim, a galera jogando, como é que estava Aí mano, eu vi o cara cheatando no PVE, eu fui assim, ué mano, o que a gente cheat é esse? Não mudou nada, tinha passado, sei o que, acho que 4 horas eu acho Que tinha, que eu tinha baixado o jogo novamente Aí os caras tudo cheatando já, depois de algumas horas, eu fiquei assim, caraca mano Aí tinha hack no core, pô, na rank também tinha Aí eu falei assim, pô, parece que o anti-cheater não funcionou de nada cara Aí o cara lá começou a botar vídeo lá no YouTube lá, com acho que novos códigos Aí eu falei assim, caraca mano, nada mudou, mudou só a interface do jogo, estava bonitinho, entendeu Mas o, assim, a jogabilidade assim, jogar o mesmo jogo, limpo, não tem como cara Só tem gente apelão, entendeu, então Eu, me deu raiva isso, entendeu, eu fiquei esperando 6 meses Pra chegar a atualização Pô, em horas cara, não foi 2, 3 dias não Em horas, já tinha gente já cheatando já Mas acho que no anti-cheater não serviu de nada Entendeu, complicado Ah, eu fiquei com raiva, né Aí eu falei assim, ah, vou ter que botar com o report, então Tranquilo então, beleza, já que é assim, né Então vamos lá Tá aí, né, este jogador aí, Far Cry 5 VIP 4 E vou estar mostrando aí A evidência aí Eu já fiz até o report desse safado aqui Tá aí a esperteza, né Agora, segura Sempre falo Uma hora vai bater de frente comigo Entendeu Quando bate de frente comigo, meio que eu já tô ciente já que tá cheatando Então, pô, já li o gravador e é aquilo, né O report é certo Então galera, eu ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe o like aí Se inscreva-se no canal E até a próxima, hein Falou Fui Fui Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go